Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método De você estar pegando qualquer veículo do seu amigo, rapaziada Exatamente isso Galera, não ia trazer esse método aí Eu já sabia desse método, já tem um bom tempo Antes dele, né, tá aí, hoje postado aí no Youtube, tá certo? Porém galera, por que esse método eu não acho ele bom? Porque é um método que o seu amigo buga pra você pegar carro Porém ele não consegue ligar no mecânimo pra chamar o carro Tá certo? Então cada hora que ele for precisar pegar, te passar um carro Ou ele já buga com o carro fora, né, na rua Ou ele vai ter que ir lá na garagem e pegar o carro pra você Tá certo pessoal? Então eu não queria trazer esse método Mas eu vou trazer por que? A galera tá aí E a galera não quer girar a roleta pra ganhar um carro de Fórmula 1 Mas quer o carro de Fórmula 1 do amigo O método que tem pra pegar carro do amigo Ou é o de explodir o centro de operação móvel Tá bom? Ou é o do cassino Tá certo? O que que acontece? É difícil É difícil Então eu vou trazer esse aqui que é muito fácil Porém é o que eu tô falando O amigo que buga, tá certo? Ele não consegue levantar o celular pra ligar no mecânico O que que eu vou fazer aqui? Eu só vou trazer esse método pra você que quer pegar o carro de Fórmula 1 Pra você que, se você quiser bugar em três pessoas Aí fica da hora Um fica bugado, né E fica dois passando ali, né Pegando ali, tá certo? E um só ajuda Tá bom? Então essa parada é o seguinte galera Pra fazer esse método aqui Obviamente vamos precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Bola King Valeu meu parceiro Obrigadão pela força Como sempre ele tá aí, ó Viajando, querendo botar fogo no mim Mas tá tranquilo, né mano? Manda um salve aí Bola pra rapaziada aí, cuzão Salve, galerinha Hoje eu boto fogo nele Não, hoje aí Ele quer botar fogo no mim de todo jeito Tá certo? Então galera A parada é o seguinte É... O amigo No caso, o Bola King Ele vai precisar ter lá o fliperama Ele vai bugar lá no painel do fliperama Ele tem que ter os três painéis lá Eu vou mostrar a câmera dele Ele gravou, né Ele vai gravar a parte dele Ele pra mim Tá certo? Então galera É bem fácil É bem tranquilo Olha lá Agora que você que pegou fogo Toma Tá certo? É bem tranquilo de fazer Tá bom Mas como eu disse Tem, né Tem que É... Ter as consciências Que não dá pra ligar pelo celular Com esse método aqui O amigo que buga Tá bom? Mas se for com três pessoas Vai de boa Tá certo? Eu que vou pegar o veículo do meu amigo Preciso ter o centro de operação móvel Dentro do meu centro de operação móvel Eu preciso ter um carro gratuito Um carro que eu vou perder E eu tenho que ser associado do cassino Pra poder entrar ali Na opção de estacionamento Tá bom? Vamos usar uma mira Tá bom? Diferente Que a gente vai seguir amigo Com modo de mira diferente Eu estou usando mira livre assistida Tá bom? E vou seguir qualquer amigo Com trava É... Com trava leve Ou trava completa Beleza? Então bola king O bola king Eu vou pedir pra ele ir lá Ele vai lá pro fliperama dele Agora ele vai bugar Lá no painel do golpe Tá certo? E eu vou mostrar a câmera dele aí O que que ele vai fazer exatamente Tá bom? E ele vai fazer o que? Ele já vai chamar o carro De Fórmula 1 dele Tá bom? Lá na porta do fliperama Antes dele bugar Ele já vai chamar o carro de Fórmula 1 dele Que ele vai passar pra mim Tá certo? E aí galera E como eu falei Ele não vai conseguir Depois que ele bugou Ele não consegue mais Chamar veículo Pelo mecânico Ele não consegue ligar Então ele já chama o veículo Antes dele bugar Então ele tá indo lá Tá certo? E eu vou cortar agora E vou mostrar a imagem do amigo Beleza? Vamos lá pessoal Então essa daqui é a imagem do amigo O amigo vai vir no fliperama dele Tá bom? Ele vai ter que ter os três painéis liberados Ele vai vir no último No painel do golpe Tá vendo? O primeiro Aqui o segundo Tá certo? E o terceiro Tá bom? O amigo vem aqui no último painel do golpe Tá certo galera? É bem tranquilo de fazer Eu resolvi trazer esse método Pra ajudar vocês a pegar o carro de Fórmula 1 Tá bom? Não é um método muito eficaz Mas de dificuldade ele é o mais fácil Tá certo? Então galera É o seguinte O amigo vai fazer o que? Ele liga É aquele esquema lá Do Gerald Do Gerald Do Simon Do Martin Tá bom? Que é a mesma pegada do Do Merger que tá tendo aí na arena Tá bom? Então o amigo aqui No caso aqui O Bola King Ele vai tá ligando aqui no Simon Tá bom? Ele vai solicitar um serviço Beleza? E assim que o serviço chegar Ele vai levantar o celular E vai lá na lista de serviço Tá bom? Que é a opção do meio do celular Ele vai clicar uma vez Vai deixar um clique pra aceitar o convite Ó Clica uma vez Agora segura Start Solta Start Clica no convite Abriu o menu de pausa Abriu o barulho do convite Deu certo Tá bom? Agora ele vai vir aqui Em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vai entrar no serviço titânico Tá bom pessoal? Então agora a parada é o seguinte É É Bem básico Isso aqui é bem tranquilo Quase a mesma coisa do Merger Bênus Que tá tendo na arena aí Mesma pegada Ele vai sair do serviço Assim que ele sair do serviço Ele já vai dar seta pra direita Pra acessar o último painel ali Tá bom? Que ele tá com aquela opção de De seta pra direita ali no painel Tá bom? Ele ficou grudado ó Saiu do serviço Ele vai sair do serviço Confirma Passei do serviço Seta pra direita Seta pra direita lá Acessou o painel Que é o último do golpe Né? Com seta pra direita E vai ser puxado pro serviço Tá bom galera? E agora ele sai Ele vai ficar com o menu Do painel Andando em primeira pessoa Olha aí ó Ele fica com o menu do painel Andando Né? Ele tá andando Agora ele vai em direção a porta Tá vendo? Ele tá com o menu ali Do painel Tá vendo? Na tela dele aí Então ele vai em direção a saída aqui Da garagem Tá certo? Ele vai em direção a saída Só que pra ele sair Tá vendo ali embaixo Tá escrito prévia Tá vendo? Tá escrito prévia ali Pra clicar com o A Quem for do PS4 é o X Né? Ele vai Chegou aqui ó Ele clica E deixa em selecionar ó Dá seta pra direita ó Seta pra direita Seta pra direita Fica em selecionar Quando tiver em selecionar Agora Agora ele clica pra sair Né? Ele clica com o A Ou com o X Se tiver no PS4 E pronto Ele clicou pra sair Beleza? E aí vai dar certo Não pode clicar pra sair Quando tiver escrito prévia não Quando tiver escrito Selecionar Tá certo? E aqui galera Ele ficou numa tela preta infinita Quando ele clicou lá E aí volta a minha parte aqui Tá certo? Eu vou criar um serviço titânico Vou aqui em GTA Online Serviço Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E eu vou entrar num serviço titânico Eu preciso desbugar o amigo Daquela tela preta Ele tá lá numa tela preta infinita Tá certo? E o que que eu vou fazer aqui ó Eu venho pro serviço Crio Vou aqui no menu Tá bom? Vou lá no nome dele E convido ele Pro meu serviço Que eu tô aqui no serviço titânico Tá bom? Vou vir aqui em convidar Convidar pra jogar Tá bom? E agora ele lá Ele vai aceitar o convite Ele aceita o convite Ele vai ficar na tela de alerta Ele vai me avisar E eu saio do serviço Tá bom? Olha lá a tela dele ali ó Olha lá a tela de alerta Agora ele me avisou Eu saio do serviço Ele fica na tela de alerta Assim que eu botar o pé no chão Eu aviso Agora sim Pode ir bola king Agora ele confirma galera Ele confirma essa primeira tela De tem certeza Tá bom? E confirma a segunda De incapaz também Olha lá Ele confirma essa E confirma de incapaz Tá certo? Porque eu saí do serviço E pronto Ele vai aparecer do lado de fora Bugada com o minimapa preto Tá certo? E ele já tinha chamado o carro Como eu falei pra vocês Ele já chamou o carro Que ele vai me passar E já tá aqui na rua Agora é só ele vir Pra arena Tá certo? Pra arena não Pro cassino E ele vai passar esse carro E ele já tá bugado Beleza? Então bora lá Beleza pessoal Então eu tô aqui De volta aqui Tá certo? Então meu amigo Já bugou Tá vindo pra cá Tá certo? Tá vindo com o carro dele De Fórmula 1 Ó Já já ele vai virar aqui Ele tá vindo aí Tá vindo Que não dá pra ver ele no mapa Tá bom galera? Como ele tá bugado lá Mostra que ele tá lá no fliperama Porém Ele tá andando Aí ele chegando aí Aí gordinho Ó o gordinho É o Ayrton gordinho Deixa eu falar a voz dele aqui E aí gordinho É o Ayrton? Hã? Bola King do Brasil Tá certo Então a parada é o seguinte Agora eu vou pegar o meu carro Tá certo? Vou pegar esse carro do amigo aqui Beleza? Então dá pra você pegar Mas galera Dá pra você pegar do amigo Como dá pra você pegar na roleta também Aí mano Fiquei lá 300 tentativas E não consegui Então amém Então arrume alguém que vai te passar Mas se você não tentar Você não aprende cara É sem requisito É solo O glitch da roleta tá topzera Dá pra você Né? Não conseguiu pegar o carro? Fecha o jogo Xbox Não conseguiu cair no carro? Desliga a internet PS4 E assim vai Tá bom? Então meu amigo já tá bugado Vocês viram o processo dele aí Vou vir aqui Uma seta pra direita Travou Eu peço pra ele descer do carro Ele já desce Beleza? Ele tá bugado galera Então não entra no com Entendeu? A galera que tá chegando Vendo a primeira vez aí É... Não entrou no com Porque o amigo tá bugado Ele fez aquele esquema no fliperama E ele tá bugado Como vai dar um bug aqui também ó O amigo junto no carro Tá certo? Eu vou clicar em estacionamento Né? No caso aqui Agora eu aperto Botão do Xbox PS4 Aperto o botão PS E o carro não entra Fica travado Por causa do amigo Tá certo? Então aqui a gente aguarda 40 segundos Nessa tela Tá certo? Pra poder bugar legal ali Na onde eu vou ficar Numa tela preta Após ele sair Do carro Depois desses 40 segundos Então eu peço pra você aí Deixar o like O like de vocês é muito importante Pra divulgação do canal É muito importante Que você tenha essa consciência De deixar o like Uma Quando você não deixa o like O YouTube não entende Que você gosta do vídeo Ele não notifica mais Mesmo você ativando o sininho Então é necessário Que você deixa o like Pra você sempre receber As notificações De quando sai vídeo novo Aqui do canal Beleza galera? Então deixa o like aí Sempre Pra ajudar E pra você se manter atualizado Do que sai aqui no canal Beleza? Passou os 40 segundos Já Agora o bola king Já saiu Beleza? A bola já saiu Ali do carro E agora galera Vou ficar numa tela preta Infinita E como eu falei pra vocês No começo do vídeo É onde a gente Entra com a parte De seguir um amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Eu vou seguir esse amigo aqui Vou clicar pra entrar no jogo Eu já sei que ele tá Com a mira diferente Que a minha Confirmo O primeiro alerta E o segundo Eu cancelo Beleza galera? Primeiro alerta Eu confirmo Segundo eu cancelo Vou ficar nessa tela aqui Aperto GTA Online Vou vir aqui Em kit criminal de esquema Volto E clico Saio aqui de tudo E clico pra sair do carro Tá certo? Vou descer de paraquedas aqui Ou não paraquedas Vai cair jogado aqui Tá certo? O meu amigo bola king Ele fica grudado aqui Exatamente aí Na traseira do meu com Tá certo? E aí pessoal Vou vir aqui Clico pra entrar sozinho Vou ficar numa tela preta Infinita de novo Venho com o menu aqui Vou seguir aquele mesmo amigo Que tá com o modo de mira diferente Clico pra entrar no jogo De novo Tá certo? Vai vir a primeira alerta Eu confirmo O segundo eu cancelo Vou ficar em primeira pessoa Bugado Vou em direção Carro de Fórmula 1 Clico pra entrar E sou puxado pra dentro Do centro de operação móvel Ah, mano Meu amigo perdeu o carro Não, cara O amigo não perde o carro O carro é duplicado pra você O amigo continua com o carro dele Que ele ganhou da roleta E você Por misericórdia dele Acaba ganhando o carro também Tá bom? Sem precisar Fazer o esforço aí De ter o carro na roleta Ó, bola Cadê seu carro, filho? Não sabe, né? Filhão Não Ele parou lá na porta do 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 fliperama Tá certo, galera? Então o carro do bola, galera Tá lá na porta do fliperama Onde ele bugou lá, mano Tá bem aqui O fliperama dele Né? Tá certo? Então não vou poder mostrar o carro dele Mas sim Fica tranquilo Que ele não perde o carro Beleza? Então valeu, Bola King Pela força Tamo junto Valeu, galera Por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Fala aí, Eduardo Play Salve Tchau Tchau Se inscreva no canal.